Programa Viva, com Vanessa Coslop. Oferecimento Crio Brasil Clinic. Vitória, Espírito Santo. Eu sou Vanessa Coslop, está no ar mais um Programa Viva. Hoje, um tema muito bacana. Eu quero saber se você já ouviu falar da crioterapia e se entende quais são os seus benefícios. Para isso, meu convidado especial, o doutor Alisson Bernardes, tudo bem? Tudo, prazer. O prazer é todo meu, eu estou ansiosa para saber tudo sobre a crioterapia. Na verdade, aqui do nosso ladinho, gente, tem a Crio Sauna. E são vários os benefícios. Primeiro, eu quero entender de onde surgiu esse método. Tá, então, a Crio Sauna foi criada em 1980 no Japão. Mas o tempo de duração e a temperatura, ela foi especificada na Polônia. A partir daí, vieram vários benefícios, pesquisas relacionadas à Crio Sauna. A Crio Sauna submete a pessoa a até menos 170 graus e o procedimento dura, em média, 3 minutos. E quais são os benefícios e se sim, se a pessoa consegue ficar de forma tranquila, sendo submetida a essa temperatura e o que ela proporciona para o organismo? Então, a Crio Sauna são vários benefícios. Um dos principais benefícios dela é a reparação e a recuperação muscular. Que quando você vai em baixíssima temperatura, existe um retorno, um direcionamento dos líquidos da periferia para a região central, como forma de proteção aos órgãos internos. Então, esse deslocamento é a liberação de serotonina e adrenalina. E quando você sai da exposição ao nitrogênio, a baixíssima temperatura, esse sangue retorna para a periferia, levando várias substâncias, como serotonina, adrenalina, que ajudam na sensação de bem-estar e recuperação muscular. Gente, a pessoa sai daqui energizada. Aqui atrás da gente tem o nitrogênio e aqui dentro é a sauna. Depois eu vou passar pelo procedimento para passar para vocês também quais são as sensações, como funciona. Então, daqui a pouco eu vou abrir ele para vocês. Mas uma coisa que eu estou muito curiosa, me parece que é um coadjuvante importantíssimo para o emagrecimento. Então, a mulherada está adorando esse procedimento, essa máquina, devido, como eu falei, da baixa de temperatura, o nosso organismo tenta, como forma de proteção, drenar esse líquido e proteger esses órgãos internos. E o que acontece? Quando você abaixou a temperatura, o organismo vai lá e começa a consumir um tipo de gordura chamado gordura marrom. Essa gordura marrom é consumida quando você tem baixa de temperatura. Então, acontece o emagrecimento de quem faz a aplicação desse tratamento. Agora eu quero saber da imunidade. Estamos no outono, uma época delicada, né? Muitas pessoas são acometidas pelas doenças respiratórias. E aí, ajuda na imunidade? Também ajuda na imunidade, devido a esses fatores que eu falei, né? De deslocamento e liberação de várias substâncias. Essas substâncias vão ajudar nesse processo de reparação e de recomposição do corpo, principalmente ajudando na parte de imunidade. Eu percebo que muitos atletas aderiram ao tratamento pós-treino. Quem é atleta que é ultramaratonista, tem uma performance que exige esse pós, né? Pra evitar lesões. Por que o benefício para o atleta? Então, eu também gosto de esporte. Eu também faço ultramaratona. Eu corro acima de 42 quilômetros. Então, esse equipamento, ele é específico justamente para que você tenha uma... Essa baixa de temperatura, ela dá um benefício de essas substâncias estarem reparando o corpo devido o corpo tentar se autoproteger com essa redução de temperatura. Então, a liberação dessas substâncias como forma também de reparar esse tecido mole, recuperação muscular, reparação muscular, devido a esse retorno venoso. Quando há a saída do equipamento, acontece a drenagem de substâncias indo para a periferia, retornando para a periferia. Olha que importante. Vários atletas no Espírito Santo estão sendo beneficiados com esse tratamento. E eu quero saber por que ele é importante para as pessoas que são acometidas pelas doenças autoimunes. Então, devido a baixa temperatura, você tem inibição de vários receptores, né? Então, principalmente receptor de dor, receptor sensitivo de dor. Existem receptores na articulação, chamado corpusculodipacine, rufemine, que mandam informação sensitiva de dor. Então, no caso de pacientes que têm fibromialgia, com dores crônicas, esse equipamento ajuda, justamente devido a baixa temperatura, inibir esses receptores de dor, contribuindo para a diminuição da dor específica desses pacientes. Interessante para dor crônica, então, pós-operatório, então, bem-estar geral. Gente, a pessoa, de fato, ganha qualidade de vida e bem-estar com um tratamento como esse, né? Com certeza. Venha fazer a aplicação, né, que dura somente 3 minutos. E são vários benefícios específicos durante somente 3 minutos de exposição. Agora, eu estou aqui me preparando para passar pelas Crio Sauna aqui da Crio Brasil. Falando nisso, a Crio Brasil está nos Estados Unidos e muitas pessoas aderiram e tem muitos benefícios de todas as idades, inclusive os idosos, né? É um tratamento muito democrático. Sim, muito democrático. O que que acontece? Vai ter uma pessoa específica que vai estar te acompanhando durante todo o procedimento. Então, você vai proteger as mãos e os pés com luvas e meias, vai como forma de proteção, usar pantufas e você vai entrar dentro da cápsula, que vai sair jatos de nitrogênio por toda a região e vai mantendo a temperatura local ao redor da cápsula. A pessoa vai rodando. Vai rodando. Você vai permanecer durante 3 minutos com o auxílio de uma pessoa ao seu lado. Ele tem problema de altura. A gente vai regulando e a cabeça fica do ladinho de fora. Sim, existe um regulador de altura. Então, a cabeça fica do lado de fora e as mãos apoiadas no aparelho. E existe também um aparelho que controla toda a parte de exposição de quantidade de nitrogênio e oxigênio que tem no ar. E o profissional vai monitorando o tempo todo, batendo papo com a pessoa, dando aquele controle emocional, aquele acompanhamento emocional também. Sim, isso é importantíssimo. E a gente tem uma pessoa específica para isso. Muito bacana. Estou preparada. Vou lá já me trocar. E daqui a pouco eu volto para contar para vocês. Muito obrigada, doutor. De nada, que isso. Obrigado a vocês. Música Sensacional. Olha, vou mostrar como fica a pele. Tá vendo? Toda vermelhinha, congeladinha e a sensação de energia. Tá pronta? Agora é a vez da Neymara. Bate aqui, sua vez. Música 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 Sensacional. Olha, vou mostrar como fica a pele. Tá vendo? Toda vermelhinha, congeladinha e a sensação de energia. Tá pronta? Agora é a vez da Neymara. Bate aqui, sua vez. Música 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 Música